Estou aqui para arrumar essa lace. Ela não é humana e tá tudo bem. A única coisa que eu preciso fazer é colocar uma frente humana nela. Ela é linda, maravilhosa, mas ela falta o quê? Ela falta uma potência um pouco no corte dela. E vamos começar a corrigir... Corrigir o... Iêêê! Essa vai ser a frente que eu vou costurar. A frente aqui é humana. A tinta de fundo é nada mais, nada menos que um loiro escuro. Uma pitadinha de preto, que é para dar uma potência. Ai, Diego, mas eu sou cabeleireiro e não é assim que faz. Faz do jeito que você acha que é aí na sua casa que você estudou. E aí nós vamos usar o AX de 20, porque não tem de 10. Era o que eu queria de 10. Eu acho que vai dar certo. Passou o fundo, agora a gente vai esperar. Frase do dia, enquanto tá agindo aqui o produto. Ganhou, mas não levou. Para! Ai, Diego, onde é que tá a agulha? Olha o tamanho da agulha. Isso é uma agulha de costura, ó. Vou ensinar pra vocês o nó cego, tá? Ai, Diego, eu não quero aprender, mas vai. Passou aqui, ó, puxou. Virou aqui, ó. Virou aqui dentro. Antes de finalizar, passou aqui de volta. Ó. Ó, ó lá, ó. Já fica o nó cego. Ai, Diego, mas como é que você costura com essa unha? Agulha e linha. Né? Ó, gente. Gente, achei a frente muito marimijona. Calma! Gente, achei a frente já buru. Não sei se gostam. Gente, tá muito feio isso. Ó, aí, ó. Tá ótimo! Olha, irmãs! Como já muda! Isso aqui é o design que faz, ó. Romeo e Felipe faz isso aqui, ó. E a gente vem imitando o Romeo e Felipe, ó. Ó. A gente vai ver no domingo, que é provavelmente o dia que eu vou usar essa lace aqui. Tá bom? Quem gostou isso, quem não gostou, tá tudo bem. É só não fazer na sua casa. Não repitam isso em casa. Beijo! Beijo!